Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de apresentação de VEDA 2017, vamos lá? Bom gente, pra quem não sabe, VEDA então significa Videos Every Day April, é a sigla utilizada para vídeos todos os dias durante o mês de abril ou seja, serão ao todo 30 vídeos no mês de abril, um vídeo por dia todos os dias, eu sei que é uma coisa que vai me deixar louca principalmente por causa de como as coisas estão aqui na minha vida nesse momento mas eu senti que esse ano eu preciso fazer o VEDA porque ano passado eu me organizei e não consegui fazer e esse ano eu vou conseguir trarei pra vocês bastante coisa diferente, trarei tags, resenhas, atalha de capas mais bonitas, mais feias da estante coisas do gênero, indicações também de gêneros escolhidos por mim uma vez na semana com vídeos e assim por diante então será bem legal, eu acho que vai ser um tempo que eu vou aproveitar bastante isso do canal, de gravar vídeos e livros agora que eu voltei ativa com a leitura então mais ainda então assim gente, me desejem sorte, eu estaria aqui me doando 100% pra que tudo caminhe bem que eu consiga sim trazer vídeo pra vocês todos os dias, já estou me programando agora desde março então vai ser uma coisa bem legal, espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem qualquer sugestões de vídeos e dicas que vocês tiverem durante o mês de abril pode deixar aqui que eu vou tentar seguir conforme o andar da carruagem, mas vai ser bem legal então me acompanhem e nos vemos então no próximo vídeo amanhã, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like e se você é novo por aqui se inscreve pra receber as atualizações do VEDA e o que mais vir aí pela frente nos vemos em breve, beijinhos, tchau tchau